e é e eu vou dar os recados daqui a pouco não tem recado não na verdade e eu vou começar a reunião de hoje só querendo saber de vocês como é que tá sendo agora essa essa nova fase na da quarentena na verdade a gente tá saindo da quarentena né já começou a debandada geral o povo já tá voltando ao ritmo de antes mas a gente tá esperando o mês de julho transcorrer para poder ver como é que vai se comportar a sociedade como é que vai se comportar essa doença e no final de julho a gente tá mantendo até esse momento o calendário ou seja primeiro de agosto a gente deve retomar as aulas presenciais tá certo durante essa semana durante essa semana eu vou começar a conversar com alguns mentores para gente fazer o seguinte quando a gente voltar a reunião lá a gente vai ter que ter todas aquelas regras de convivência só que a gente ainda não definiu como vai ser isso por exemplo eu não sei se em agosto ainda vai ter alguma restrição sanitária de convivência provavelmente sim mas eu não tenho como controlar por exemplo dizer para todo mundo não se abraçar dizer para todo mundo não apertar as mãos esse tipo de coisa vai ficar na consciência de cada um mas com certeza a gente vai precisar é ter a disposição álcool em gel então a gente pode em algum momento essa semana próxima eu vou ter que ir lá para a gente instalar aquele dispositivo automático né de álcool em gel adquirir é uma quantidade substancial porque não é apenas no sábado a gente precisa lembrar e quando voltar a gente vai ter o reto solidário vai retomar o saldo a pé vai retomar o aconselhamento né as reuniões da quinta então são muitos muitas atividades que todas elas vão requerer é esses cuidados a máscara a gente vai ter que dizer que é obrigatória né já é obrigatório em todo canto então lá também vai ser obrigatório de máscara não é só então quem tiver falando é eventualmente eu tirar a máscara mas o resto da sala ou seja essas coisas pequenas a gente precisa pensar em algum momento como vai ser né convivência é eu não sei se a gente vai aguentar tá todo mundo junto sem se abraçar dificilmente eu vou ver esse povo e não vai dar vontade de se abraçar quando eu vou lá e já botar um becione que vejo luciana a primeira coisa que a gente faz é se abraçar mas durante a o mês de agosto eu acho que isso já vai estar mais sob controle é pelo menos espero né sabe que só vai só vamos ter realmente certa paz quando essa bendita vacina sair a faleciona ela não apareceu boa noite sione boa noite eu tô tô vendo lendo seus lábios seu microfone tá desligado mas eu vi eu sei como é então é isso é esses pequenos detalhes técnicos essas logísticas a gente vai resolver tá certo é marcelinha depois dá os avisos dela mas de antemão quero já adiantar é a gente tá no final início do mês né e o mês de junho a prestação de conta já foi feita pela tesoureira amor marcelo a Mirella e sua equipe as contas graças a deus a gente conseguiu que tá todas as contas não tem nenhuma ponta pendente ou seja é agora a gente tá lá no começo do próximo mês quem puder fazer a doação quem já faz quem quiser tá certo como sempre né chegar junto fazer aquela velha doação para a gente poder manter as contas do jeito que estão agora em dia a a última a último serviço que a gente fez na escola se onde tá aí se ela quiser me corrigir ela faz os sinais dela assim que a gente vai entender deu certo né conseguimos remover o piso velho colocar um piso novo lá em cima e as últimas chuvas que deram não teve mais aquele vazamento de água tá infelizmente a gente vai continuar com outros pequenos serviços mas eu acho que os custos vão ficar cada vez menores agora a gente ainda tem uns serviços elétricos para fazer pinturas e a recuperação da madeira do terraço e tá precisando fazer um tratamento mas eu acho que ao longo mês a mês a gente vai escolhendo priorizando o serviço e até o fim do ano a gente vai fazer a distribuição das cestas básicas com a escola toda arrumada toda nos links provavelmente esse ano se ano já me adiantou se como vocês sabem se ano já montou a equipe dela né e eu acho que agora em agosto ela vai começar os preparativos para gente honrar esse trabalho de anos que nego fazia e a gente esse ano vamos honrar essa história mantendo a cesta básica todo vapor com a mesma meta com o mesmo trabalho com o mesmo empenho então se ano bateu no peito assumir isso daí junto com uma neve também que ficava frente então a partir de agosto provavelmente ela vai começar a conversar com a gente a explicar falar lembrar para gente manter esse empenho com certeza esse ano pode ser um pouco mais difícil que os outros anos por conta dessa desse cenário mas eu não não vou subestimar não não vou subestimar sociedade não vou subestimar as pessoas não vou subestimar a fé talvez a gente possa fazer isso até inclusive bater a meta habitual duas mil cestas quem sabe né porque no momento que a gente mais precisa que as pessoas superam a verdade é essa mas enfim é o recado que eu tinha para dar a esse tá certo é sobre tudo isso que eu tenho falado mas eu queria muito ouvir como é que vocês estão a gente não é faz muita falta olho no olho né só o presencial é que realmente dá esse calor extra para a gente ouvir como é que o como vai você como foi semana de uma forma mais próxima mas até lá a gente tem que se contentar com com essas salas virtuais tá e eu queria ouvir bete borboleta que eu tô com saudade eu tô com saudade dela como é que tá tudo bete como é que foi tua semana e tudo bem semana trabalhando muito trabalhando triplicado não sei se é isso não e tá e eu tava ligado já agora eles tentam trabalhando muito mas tudo em paz tudo em paz é os conflitos continuam e a gente tem que saber administrar e é essa é a vida né tô com saudade de todo mundo também tô com saudade de seu raívio muita saudade de falar namorada tô sozinha olha pra isso manda eles entrarem manda entrar na sala de aula mas eu tô com saudade dele eu falei com ele essa semana eu tenho umas palavrinhas com ele deixa eu seguir aqui e e e Malfrisa comadre como é que você tá tá ouvindo a gente como é que tá sua semana eu tô ouvindo boa noite a todos tô bem e a semana está ótima tá tranquila toda paz toda paz tô na paz graças a Deus eu tenho comentado aqui um abraço aí para todos sim senhora a minha dificuldade agora é Malfrisa aí demais vai ser me readaptar quando voltar ao trabalho especial porque eu tô totalmente adaptado ao home office tanto eu quanto o Maia Andresa diz aí Andresa como é que tá a tua semana também tô tranquila então eu tô refletindo essas coisas que você tá falando aí de voltados porque aqui tudo começou muito antes né e é por ter começado antes fechou tudo antes agora reabriu aí aumentou as incidências do caso e agora tá tendo outro lockdown aqui tu fala em Goiás né é é porque é parte de Brasília né certo um dos primeiros que teve foi lá foi aí Deus queira que dê tudo certo viu é orar bastante porque enfim a gente vive tudo primeiro aqui sabe aí é complicado pois é Andresa o que você falou é verdade mesmo porque é eu falo até com Elvio isso a gente tinha uma rotina né aí agora criou outra aí às vezes eu fico pensando meu Deus como é que vai ser quando voltar tudo porque vai voltar tudo de uma forma diferente né enfim nada vai ser igual e aí a gente vivendo cada dia né um dia de cada vez com paciência é isso pois é exatamente por isso que Andresa falou que já tá acontecendo lá em Goiás ou seja um segundo lockdown é que a gente é que a gente decidiu esperar o mês de julho passar né tecnicamente a gente já tava liberado pra fazer a reunião presencial desde o início de junho mas a gente optou por não fazer exatamente pra aguardar isso deixa eu chamar outra pessoa aqui peraí antes de iniciar nossa reunião não achei não Rinaldo como é que foi sua semana Rinaldo tá ouvindo a gente alô alô agora a semana a semana foi corrida foi boa mas foi corrida mas algumas coisas que estavam não estavam fluindo bem no trabalho começaram a fluir e em casa na arrumação passei uma semana na casa da minha mãe que nasceu meu sobrinho neto aí eu tava dando uma força lá com o cachorro e fiquei de babá do cachorro da minha sobrinha mas ajudando lá mas foi aí ele chegou em casa na quinta voltei pra casa desse segmento aí aqui a arrumação da casa já faz uns sete meses e hoje contando mais uma vez com a ajuda grande ajuda de Vileno mas o ponto alto da semana de Rinaldo foi a honra de eu vir assistir aula aqui na casa dele certamente abre a câmera pra gente ver a cara de Céssia atua Céssia tá na casa de Rinaldo foram fazer a reunião hoje aproveita pra falar como tá a tua reunião como tá a tua semana é então uma mini sala eclética ali semana de TPM eu tava bem com os nervos a flor da pele bem cansada puxado pra caramba no trabalho mas ainda tô naquela pisadinha de de começo da quarentena em relação ao autoconhecimento eu tô num processo de avaliar muito as emoções as coisas que estão acontecendo os astros eu tô com o óleo essencial tô na base do floral tô usando todos os recursos que vocês possam imaginar que a gente aprende ao longo da caminhada eu tô adorando óleos essenciais também ou eu tô usando de alecrim ou de lavanda ou de peppermint tô virada e assim tô nessa tô nessa Céssia dois últimos dias porque foi tanto volume de trabalho que eu tive que sair um pouquinho do zap pra dar conta tá muito puxado lá no trabalho e vocês sabem que isso acaba com a minha saúde né na verdade a gente não imaginava como é necessário ter mais disciplina em home office do que no trabalho presencial né eu tenho me disciplinado bastante pra cumprir os horários com mais rigor nem entrar tarde nem sair tarde nem entrar antes da hora e sair depois da hora a hora de almoço mesmo que eu não tô com fome eu tô parando por uma hora porque eu tava vendo que por estar em casa tava estendendo meu horário de trabalho e vai ser um horário de trabalho que não vai render banco de horas não vai render hora extra só vai ser lucro pra as empresas desse ponto de vista né e aí eu comecei a me disciplinar mais quanto a isso e aí eu compartilho isso com vocês porque eu sei que o nosso a nossa área de trabalho a nossa área da vida trabalho né essa caixinha trabalho que faz parte da nossa vida influencia muito família influencia muito saúde influencia muito recompensa né eu tô baseado aqui nas quatro grandes áreas da hermética então a gente precisa ter disciplina em todas em todas essas áreas pra que o todo se mantenha harmonizado né se eu não me harmonizar no trabalho não tem floral que vá consertar isso eu preciso ter disciplina em todas as áreas pra poder as coisas funcionarem bem alguém falou alguém levantou a mão e eu não vim enquanto eu tava aqui foi tu Suzana fui eu é que eu tava dizendo que assim né a gente já trabalha nessa rotina de home office há bastante tempo e muita gente brincava dizendo assim ah vocês estão de vida mansa agora todo mundo tá vendo que o home office puxa muito mais do que um trabalho comum a gente tem vantagens claro que tem eu não tô me estressando no trânsito mas eu tô me estressando o tempo inteiro com chamadas fora do horário e se eu não colocar a regra que eu não vou atender o telefone porque tô na minha hora de almoço eu não vou atender o telefone porque já acabou o meu expediente o chefe não quer ele não vai respeitar esse horário então assim é uma disciplina da gente e também é uma necessidade de imposição de limites pra que você não ultrapasse né a sua a sua possibilidade humana mesmo né de poder atender entendeu então assim é bem complicado de lidar né e a gente que trabalha com a parte informática tu sabe disso que a vida da gente é baseada em emergências fora do horário quase como um médico ou um bombeiro na realidade eu me comparo muito a um bombeiro a gente vive apagando incêndios né e o pessoal realmente não respeita isso assim às vezes até nem percebe que a gente é humano e não uma máquina né é verdade alguém mais quer falar como foi a semana como é que tá indo chegou aqui ó meu afilhado não vou dizer que é meu terceiro filho não porque se não eu vivi me mata né ela já tá ficando com ciúme acolhado chegaram agora então pessoas eu vou eu vou começar o tema tá certo no finalzinho da depois do tema de Manu eu vou dar um outro recado sobre a nossa agenda de temas é por isso que eu vou deixar para o final para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso não que esteja nada pelo contrário tá indo muito bem tá eu tô tentando fechar o calendário agosto setembro outubro agora com a participação do maior número possível de efesianos tá bom e no finalzinho eu faço um comentário sobre isso e faço e agradeço também quem já se propôs aí a fechar algumas datas por hora eu quero que vocês se concentrem agora para a gente fazer a louvação para a gente fazer aquela nosso ritual para que esse casal aí é o casal que vai dar o tema né ou vai ser só Manu é o casal né beleza para que eles sejam duplamente inspirados três podem abrir o microfone tá um dois três venha de onde vier de onde vier vem mais vem mais nosso mestre é Jesus a sala é de vocês bonitos manda ver tá bom obrigada gratidão então gente vocês estão me escutando todos estão nos escutando perfeitamente pronto veja depois que que eu consegui fazer minha primeira apresentação sem powerpoint não quero mais fazer nada com powerpoint até porque como essa é uma tecnologia ainda nova para eu dominar eu achei que eu poderia ficar mais nervosa a gente poderia ficar mais nervoso fazendo a apresentação e aí a gente tentou se ater ao assunto né e aí esse esse título né o desembarque prematuro no futuro do presente muitas pessoas até falaram com a gente no privado pelo amor de Deus que tema é esse que é lá tô curiosa curioso primeiro que a gente quis gerar polêmica e segundo que na verdade foi um tema assim foi um tema diferente que a gente quis intitular sobre o assunto que é o mundo pós pandemia porque na verdade a gente não queria abordar coisas que a gente tá cansado de ouvir na CNN a gente também não é aqui William Bonner e Fátima Bernard do Jornal Nacional pra tá mostrando dados de quantas pessoas morreram quantas pessoas se recuperaram mas a gente queria mostrar um aspecto ou alguns aspectos sobre essa nova realidade que a gente tá enfrentando né esse entre aspas bem grande esse novo normal né e aí pra gente não 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 colocar um tema que englobaria tantos assuntos a gente tentou trazer alguns assuntos que a gente achou que enquanto efesianos a gente poderia abordar e que a gente poderia achar de interessante de trazer mensagem pra vocês tá bom aí agora eu vou dar a palavra para Tiago mas a gente vai ser como se fossem os repórteres comentaristas da CNN em alguns momentos eu vou interferir no que ele tá falando em outros ele vai interferir agora vai ser dele e depois vai ser meu e também vocês podem perguntar a gente abriu aqui também o chat se vocês quiserem fazer alguma pergunta se a gente conseguir ler a gente responde se não a gente vai respondendo depois tá bom então é isso dá o que perguntar em qualquer momento né exato pode claro primeira eu não tô nervoso tá se parecer mera coincidência é então esse esse tema desembarque prematuro do futuro no presente é um tema que a gente a gente tava pensando em outro outro tema na verdade e estudando esse tema que a gente veio a princípio pensando no meio de um de um estudo aí a gente conseguiu escolher aí a gente tava pensando em falar sobre o mundo pós-pandemia né como seria esse mundo pós-pandemia e como seria a nossa realidade não só no mundo do trabalho relacionado com o trabalho mas também relacionado com as relações mesmo interpessoais né como é que eu interagiria com as pessoas que estão mais próximo de mim e as pessoas que estão mais longe de mim lembrando que existe uma questão de distanciamento social e etc né aí esse esse tema realmente foi para chamar atenção não estão ouvindo não é eu tô ouvindo eu tô ouvindo eu tô ouvindo tá legal questione e e e e lutam acho que estão reclamando a gente é que não consegue ouvir ela mas pode continuar adorei o título do tema a propósito foi muito curioso mesmo ver esse título e a arte ficou ficou muito boa muito interessante a arte Susaninha obrigada aí Susaninha eu gostei eu gostei da arte viu eu vou para mais de metro então o tema foi para realmente levantar curiosidade né para chamar atenção despertar curiosidade e a gente quis nesse tema levantar os aspectos da pós-pandemia sem precisar ficar olhando para o futuro e sim vendo essa transição lembrando que o presente é um aponte para o futuro né e aí é a gente pesquisou fez alguns tópicos e começamos a perceber que essa mudança ela seria num aspecto geral não só no isolamento social não só nas questões internas né que isso a gente está muito muito familiarizado né porque a gente é espiritualista trata disso muito tempo da nossa vida né lá na escola mas num aspecto geral mesmo e aí é a primeira coisa que a gente decidiu falar foi das habilidades que essa pandemia vai gerar para após pandemia certo e aí é nessa pesquisa que a gente fez é a gente percebeu que as habilidades voltadas em relação ao trabalho eles são muito em relação a internet né é as questões de segurança da informação são questões muito fortes nessa nesse novo nesse novo modelo de vivência é e assim além do home office que a gente sabe que é uma realidade né que está presente nas nossas vidas por causa do distanciamento social e é uma coisa que as empresas vão precisar se adaptar tem a questão da empatia que as empresas precisam ter diante dos funcionários tanto no quesito de poxa quando eu tenho uma reunião com um funcionário meu eu vejo que ele está aperreado porque os filhos dele estão fazendo tarefa e ele está tendo uma reunião está fazendo um videocall com a gente então assim essas pessoas elas também perderam entes elas também perderam vizinhos pessoas queridas por causa dessa pandemia então é super necessário que essas empresas também precisem se preocupar não só em resultados e metas que os funcionários precisam continuar trazendo para a empresa mas também a empatia da questão psicológica e como é que essas pessoas estão então eles tratam agora os funcionários de uma forma diferente eles se preocupam em apoiar em ver as dificuldades que cada um está passando então além além dessa preocupação com as metas e os resultados vai precisar também deste apoio psicológico então isso é uma mudança que a gente percebe é bem eminente nas empresas quando a gente estudou história no ensino médio fundamental a gente pôde ver um tema chamado êxodo rural que consistia em que nas pessoas que viviam da ruralidade que viviam no interior que viviam para as suas famílias com as suas hortas com as suas lavouras com seus animais de corte eles passaram a ir para a cidade e causavam em busca de melhores oportunidades de vida de emprego e eles passaram a inchar esse sistema urbano houve um inchamento urbano onde proporcionou falta de moradia para o que a violência poluição redução dos empregos né ou uma maior concorrência da oferta de procura de emprego exatamente hoje essa questão do home osso ele pode estar proporcionando o oposto que seria exatamente o êxodo rural o êxodo urbano que seria a procura de pessoas que viviam na cidade por uma questão de oportunidade por uma questão de busca por algo melhor e elas hoje têm a oportunidade de trabalhar em casa de mostrar suas qualidades dentro de casa de fazer seu trabalho de estar junto com sua família né de dividir responsabilidades sem estar delegando a criação dos filhos para os avós ou para secretários né então isso pode também desencadear um é uma invasão de massa e vai diminuir a quantidade de pessoas nas cidades vai reduzir a poluição vai vai aumentar a oportunidade de emprego para as pessoas que na cidade ficaram né e que é uma coisa que a gente já está vendo né até já foi comentado aqui assim a quantidade de animais que estão aparecendo a cor do céu a gente já a gente já consegue ver uma diferença porque as pessoas elas elas deixam de inchar o sistema urbano elas deixam de inchar as cidades e elas passam a viver mais no seu espaço natal né nas suas casas então eu posso trabalhar e plantar cebola eu posso trabalhar cuidar das galinhas eu não preciso visitar os meus pais eu posso morar com os meus pais mas eu posso ser competente do lugar que eu estiver então não preciso estar perto das grandes cidades dos grandes centros urbanos para que eu possa mostrar o meu potencial eu posso mostrar o meu potencial de onde eu estiver então desde que eu tenha acesso à internet eu consigo que a minha o meu currículo se expanda não só para o lugar onde eu moro para perto do trabalho para perto de onde eu moro mas para outros lugares outros países né isso aí vai proporcionar um cuidado com a família levando isso para uma visão espiritualista a gente sabe do conceito de karma e dharma né a gente sabe que a gente não nasceu em determinada família por acaso mas como é que a gente poderia resgatar tais karmas se a gente vive 90% 80% do tempo fora de casa e os 20% restantes a gente está trancafiado dentro do quarto ou a gente não se não esbarra com as pessoas que lá vivem como é que esse karma ele vai ser ele vai ser sanado gostei Suzana pois seu karma é com os colegas de trabalho na verdade a gente não pode do karma da gente onde a gente estiver né pois é e aí essa pandemia além de tudo ela meio que forçou uma palavra meio triste para fazer referência à família né mas ela meio que forçou a milhões talvez bilhões de pessoas a interagirem com seus familiares então a gente a gente nesse nessas pesquisas viu um termo que eu achei muito interessante que o coronavírus é um acelerador de futuros isso por quê porque o futuro que estava previsto para daqui a 15 anos ele foi aproximado para daqui a 6 meses ele nos obrigou a não fazer não criar expectativas para daqui a 3, 4, 5 anos por quê imagine que eu quero fazer uma viagem com meus avós só que meus avós eles têm o risco de se contaminar e daqui a 6 meses não estar mais aqui com a gente então eu vou tentar fazer essa realizar esse sonho de imediato o mais imediato que eu puder né eu não vou não necessariamente eu vou matar todos os sonhos que eu tenho para daqui a 5 ou 10 anos mas aqueles sonhos que eles são muito esquecidos que são os sonhos próximos eles vão cada vez mais ganhar força eles vão ser cada vez mais realizados o mais próximo possível né então esse cuidado consigo mesmo esse cuidado com a sua família esse cuidado com o planeta ele está sendo cada vez mais exacerbado ele está sendo cada vez mais então isso está acelerando um processo de evolução um processo de melhoria individual que vai gerar uma melhoria coletiva né que demoraria muito tempo que agora vai ser a gente a gente está a gente ouviu falar o Tiago oi aproveitando aí esse gancho que você falou de karma de dharma eu fiquei tão impressionado com a constatação de que a temporada de raios que tem em São Paulo esse período agora foi menor a cidade de São Paulo registrou menos raios exatamente por conta da quarentena que diminuiu os graus de poluição urbana e isso afetou a quantidade de raios que a cidade era atingida para você ver como o karma não precisa necessariamente porque eu acho que a quantidade de raios que cai na cidade está totalmente ligada ao karma coletivo daquela comunidade né que o raios sempre cai em algum lugar sempre provoca alguma coisa e aí você vê gradualmente na prática que não precisa nenhum espírito ficar guiando isso o karma coletivo funciona de uma forma muito natural na medida que a população poluiu menos sofreu menos com raios da mesma forma todas as outras coisas na vida eu acredito que funcionam dessa forma quando a gente polui menos nosso astral com mau pensamento com mau sentimento diminui os raios que nos atingem também né eu acho que a metáfora aí é verdadeira mas eu estou gostando muito dessa linha que vocês estão seguindo vai lá e aí assim só pegando um gancho do que você está falando aí eu queria pegar um outro gancho e eu interromper na fala dele que era uma coisa que eu ia falar lá na frente a gente tem que parar com essa ideia de que ah é a terra que está se vingando da gente a gente a terra é um organismo e aí ela ficou arretada e agora ela está se vingando da gente na verdade assim existe até teorias de que a terra é um organismo vivo inclusive existem fontes que dizem que a terra tem a capacidade científica que a terra tem capacidade de autorregular a sua temperatura certo mas a gente não pode se desassociar dela e achar que a gente está concorrendo com a terra e que a gente diminui a nossa possibilidade de consciência quando a gente responsabiliza a terra por uma vingança de atitudes que foram nós que cometemos né então a terra na verdade ela é o meio pelo qual as coisas se apresentam ela é a natureza né então ela é até que a gente não era o dojo dos arcanos né é a é o papel que a gente desenha as ideias que a gente forma que a gente vive então assim a gente tem que acabar com essa ideia de que o raio foi um chicote de não sei quem que que atingia a gente não é a gente veja o quanto a gente percebe que as nossas atitudes diminuem ou aumentam a quantidade dos desastres naturais que estão acontecendo aí né eu ia dizer que é tom mas respeitando o sincretismo religioso é Xangu gostei dessa bom voltando assim pra pra essa parte aí tem a questão das também das das minorias na terra da internet é assim a gente já ouviu falar muito num pessoal chamado de vidente né a gente conhece Nostradamus alguns já devem ter ouvido falar de babavanga Chico Xavier que tá bem pertinho né até o livro do apocalipse claro Aninha pode falar rapidinho tu falou agora em tá me escutando tá baixo tá baixo melhorou melhorou um pouco pronto é porque eu tô de fone não tu falou agora de Chico Xavier era dele que eu ia falar que Chico dizia assim que se o homem não começasse a respeitar as leis da natureza ela reagiria então eu acho que o que a gente tá vivendo é mais uma reação a todo o desrespeito né porque as leis da natureza em si elas são imutáveis o homem é que tem suas leis a cada tempo né ele vai se transformando então acho que esse período também é um período de repensar como como o tema tá dizendo né o futuro mas agora a gente tem que correr porque a gente já perdeu muito tempo exatamente e é nessa linha de raciocínio que eu vou eu vou continuar que eu já tava me preparando pra falar foi ótima tua tua fala a gente sabe que a gente é espiritualista então sabemos que existe uma renovação no planeta essa renovação ela é ela vai acontecer né quando é que ela vai acontecer é a gente nem pode dizer mais que a gente não sabe né porque com a experiência e com esse tema a gente sabe que tudo tá acontecendo agora né o futuro o futuro um dia ele vai ser presente né então é esses esses ditos videntes e até o livro do apocalipse né da bíblia fala muito dessa renovação do planeta onde muitas pessoas elas vão ser exiladas do planeta porque não se enquadram no nível vibracional da terra e mas podem ter certeza podem ter certeza que a terra só vai evoluir mediante a evolução individual de cada um quando cada um evoluir a soma total da evolução de cada um vai ser a média geral do planeta e aí é que a gente vai evoluir como coletivo né porque a gente hoje vive muito no individual a gente eu 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 mas a gente esquece que não existe evolução individual sem evolução coletiva somos individuais mas interdependentes né então é um esse tema também nos leva a falar de minorias né como da valorização da educação os professores como pilares da educação né que são pessoas trabalhadores muito desvalorizados e aí a gente fica a gente para para pensar e ver poxa eu assisto noticiário aí vejo que existe um traficante de droga ou existe alguém que cometeu um assassinato e essa pessoa veio de uma favela veio de uma favela aí você fica com só que a gente não para para pensar é que todos nós temos responsabilidade nesse crime por quê? muitas vezes e na grande maioria das vezes um crime ele está escondendo uma realidade um crime está escondendo uma realidade como é que eu posso esperar que uma pessoa que nasceu abaixo da linha da pobreza que tem um pai ao contra drogado que bate na mãe e que tem como admirador um traficante como é que eu posso esperar que essa pessoa sem uma educação é digna possa se tornar algo que dizem que é digna né porque quando o político quando aquele político negligencia a educação tira a oportunidade daquela pessoa de aprender não só matemática física e química história e geografia mas ele também perde a oportunidade de ensinar direitos humanos de ensinar a interação social o respeito mútuo então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente propaga né com o que a gente propala e tem que ter muito cuidado com isso porque acabamos sendo exemplo né é aí a questão da educação também ela ela nessa nova realidade né ela ela recebe um novo olhar para a educação porque a gente sabe o que era comum muitos professores se queixarem da desvalorização da sua função né e aí hoje quando os pais voltam para casa eles precisam estar presentes eles precisam estar administrando a gestão do aluno assistir a aula online quando ele consegue ter acesso à internet né diga-se de passagem a maioria das crianças não conseguem ter acesso principalmente da rede pública né eles não sabem resolver um problema tanto quanto o aluno está com dúvida e aí o professor precisa se reinventar né de como como eu dar uma aula online como fazer o aluno prestar atenção então a gente sabe que é uma realidade aonde as aulas já iriam acontecer de modo à distância porque você vê que muitos cursos superiores já tem essa porcentagem de curso à distância era uma era uma realidade que estava longe há alguns anos de distância mas que existia não é nada que precisou ser inventado na pandemia ela precisou ser acelerada na pandemia e aí os professores precisaram ser atores bons bons professores da belas aulas e a gente precisa entender que uma nova realidade vai ser essa aula híbrida onde a gente vai ter o melhor offline e o melhor do online a gente não pode tirar do ser humano que ainda é adotado de matéria as experiências físicas então a gente não pode deixar de ter experiências sensoriais mas a gente pode aproveitar também o melhor da internet então a gente pode viajar longas distâncias quando a gente consegue tirar o melhor do online então isso é uma realidade onde hoje os pais tem uma visão diferenciada em relação aos professores os professores hoje estão tendo um novo papel estão precisando se reinventar mas eles estão também recebendo um novo valor tanto durante a pandemia como pós pandemia porque é uma realidade que não vai ser diferente né Tiago também falou a questão da da questão das minorias e a gente estava conversando papeando sobre isso é uma questão muito interessante porque as minorias hoje elas estão muito em evidência né você vê a questão da do racismo do que está acontecendo e a forma como eles estão reagindo a questão do feminismo o feminismo está tendo um papel importantíssimo nessa pandemia porque está mostrando uma realidade onde a pandemia e o isolamento social ela é extremamente diferente para o homem do que para a mulher ela é realmente assim as consequências não só emocionais a mulher sofre mas também como certas funções foram exacerbadas e o quanto de diferença social foi exacerbado por conta desse isolamento social mas aí o que é interessante que a gente estava conversando sobre isso é que a internet o meio online ela ela não tem uma segregação espacial como tem na vida física por exemplo você vai para um show que cobra 300 reais o ingresso nem todo mundo pode pagar então poucas pessoas vão ter acesso a uma um ingresso VIP em algum lugar né você vai para uma uma loja é onde só brancos frequentam então o negro não é impedido de entrar mas ele vai ser impelido né por uma questão de cultura por uma questão social por uma questão de hábito para não sofrer preconceito na internet isso não não é assim na internet é como um jogo de xadrez no jogo quando termina o jogo o peão a rainha e o rei todos voltam para a mesma caixa então é por isso que hoje está tão evidenciado isso porque todo mundo tem o seu espaço na internet não existe essa segregação espacial na internet então essa pandemia também traz esse novo olhar a respeito das melhorias a respeito das das pequenas empresas das pessoas que não tinham poder aquisitivo para montar grandes restaurantes hoje elas estão atendendo pessoas por delivery né por pelos seus pequenos comércios isso também está sendo valorizado exatamente e e muito interessante como essa pandemia está acelerando e foi uma frase muito bendita né o Manu que é que não foi nada criado às pressas para atender uma necessidade foi que tudo foi acelerado tudo mesmo que estivesse mal feito mesmo que ainda em tendência de futuro ele foi pego do jeito que podia por exemplo quantos sites dizendo quantas pessoas estão contaminadas quantas pessoas morreram quantas pessoas foram curadas não foi criado não foram criados né quantos sites informativos criados por pessoas como muito feito eu e você não esses sites que são muito bem elaborados por grandes sites de notícias não pessoas que se destacaram com suas ideias para criar uma informação imparcial sobre tal que a gente pudesse ter uma credibilidade maior em cima disso do que simplesmente um noticiário onde a gente sabe que tantas vezes fomos enganados e que descobrimos depois né então as minorias as famílias foram favorecidas né pelo menos é o que a gente espera estão em análise estão em análise né empresas estão sendo favorecidas também agora abrem uma necessidade e das empresas serem mais empáticas também com as pessoas porque antigamente você era simplesmente cobrado eu tenho uma meta e essa meta ela tem que ser batida independente de qualquer coisa se essa meta não for batida uma vez você fica em período probatório não foi batida a segunda vez você já tá quase na pontinha pra cair na terceira vez acabou né então você fica naquela naquele nervosismo pra bater meta hoje as empresas elas vão precisar ser mais empáticas porque elas sabem que você tá em casa você tem a família pra cuidar você tem os imprevistos da casa pra lidar né você tem você sabe que pode acontecer de um familiar precisado uma intervenção sua então se as empresas também não se adaptarem a esse novo estilo de vida é possível que elas possam via ruir também e aí a gente pesquisando a gente viu que esses períodos de crise elas proporcionam empresas mais sólidas né então se uma empresa ela se sobressai num período de crise por exemplo com certeza ou quase com certeza ela vai sobreviver depois do período de crise porque se num bombardeio ela sobreviveu no período de de bonança aí é que ela vai crescer mesmo e aí é onde a gente entra na questão do você perceber os pequenos detalhes as tendências que estão por vir né empresas como por exemplo a Microsoft onde a tecnologia não era tão promissora quanto é hoje e num fundo de quintal eles fazerem uma empresa e hoje a Microsoft é tudo isso né o o Facebook né o Instagram todos esses são conhecidos como grandes grandes empreendedores que eles perceberam as minúcias que estavam por vir e aproveitaram a chance onde outras pessoas é é apostaram em outras coisas e não deu certo esses apostaram exatamente no no ponto chave que estava por vir né então é é a relação entre aproveitar as oportunidades né aproveitar é a chance de você se sobressair mas também lembrando que existe a questão dos ideais né existem as necessidades daqueles que trabalham porque não são máquinas né são seres humanos e quem está cuidando da empresa também é ser humano às vezes você fala da empresa como se fosse simplesmente um coletivo a gente está falando da Coca-Cola o que é a Coca-Cola quem é a Coca-Cola né a gente esquece que foi alguém que criou alguém que alguém que que gere pessoas que trabalham para manter então é é isso aí e aí a gente percebe o quanto de tendências que estavam previstas para um médio a longo prazo elas precisaram ser adiantadas por isso que a gente essa pandemia trouxe o futuro para o nosso presente né ela a gente precisou se reinventar a gente precisou acelerar certas certas coisas é dar prioridade a certas ações para que o mundo pudesse acontecer de uma forma desejável né e aí dentro desse novo normal a gente queria enfatizar um aspecto interessante que é uma tendência que a gente observou mais exacerbada nessa nessa pandemia que é a questão da solidariedade e aí eu queria dar uma ênfase a essa parte até a Edric falou um pouco no começo sobre sobre solidariedade e aí a gente a gente vem percebendo que existem muitas notícias que nos assustam mas em contrapartida a gente até comentou aqui mas talvez vai requerer muito tempo mas a gente até mencionou aqui sobre a lei da polaridade onde quanto mais distante da luz você está parece que mais luz você enxerga do outro lado isso aí talvez seja uma coisa para a gente discutir depois mas a gente queria olhar esse aspecto sobre essa nova tendência porque a gente tem percebido e não só as notícias ruins chegam mas outras as solidárias também chegam por exemplo é muito comum a gente ver principalmente no começo da pandemia jovens crianças e jovens se oferecendo para ir fazer para os idosos bota um bilhetinho no elevador a gente acha isso massa a gente se comove a gente acha retado aí a gente vê a quantidade de cesta básica que está sendo doada a gente mesmo com a questão das marmitas a gente diz se você quiser ajudar com alguma doação a gente vai doar uma quantidade em marmitas a gente faz essas coisas pequenas mas a gente pega essa comoção geral essa comoção mundial e aí a gente começa a praticar essas boas ideias então aí você vê na varanda dos prédios músicas sendo tocadas aí músicas ave maria missas cursos online são oferecidos de graça profissionais de saúde psicólogos oferecem o seu serviço de graça para ajudar pessoas que estão enfrentando essa pandemia esse isolamento de forma difícil muita gente não se adapta não se adapta é difícil compulsório não se adapta muito bem e aí aí a gente fica ah não mas essas coisas aconteciam antes mas a gente pensa né essas coisas aconteciam antes mas elas não eram tão evidenciadas é só porque está na moda na pandemia aí está todo mundo querendo ajudar mas aí eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte dado São Paulo cidade de São Paulo ele tinha em média o costume de fazer uma doação de 40 toneladas de alimentos por mês certo? São Paulo 40 toneladas de alimentos por mês só em abril só em abril São Paulo doou 1250 toneladas de alimentos veja a diferença de 40 para 1250 ou seja 22.500 pessoas que antes eram beneficiadas agora 300 mil são beneficiadas é um dado absurdo e aí eu cheguei para o Thiago e perguntei assim aonde é que estavam essas pessoas? Onde é que estavam essas pessoas que não doavam antes e agora estão doando? Onde é que estava? Pois é nosso potencial é enorme aí eu fico me questionando rapaz tinha gente que não tinha tempo para nada e agora doa seu tempo e agora pega o seu tempo como psicólogo e diz assim pronto quarta-feira eu vou escutar pessoas tem tinha gente que vai cantar numa coisa por exemplo a gente assistia pagava ingresso pra ir assistir uma música pra assistir um show e agora a gente assiste live todo dia aparece agenda de lives na internet pra gente assistir de graça cursos que são dados de graça e isso são números palpáveis isso são números apenas voltados pra quantidade em peso de doações mas isso não tem ainda a quantidade de pessoas que disponibilizaram do seu tempo pra dar sopa a gente que mora na rua não foi contabilizado o número de psicólogos que disponibilizaram seu tempo pra escutar pessoas porque qual é o seu número de cesta básica alimentar alimentar o corpo é muito bom e a pessoa não vive sem comida mas e o resto da fome e a fome psicológica e a fome afetiva e a fome presencial quantas pessoas não morrem por não ter ninguém pra lhe escutar né então né aí o raciocínio que a gente fez foi caramba isso é uma luz no fim do túnel parece que essa pandemia aconteceu mas eu acho que as pessoas agora finalmente vão colocar a mão na consciência e vão tentar resolver vai sair alguma coisa daí será que isso é então uma nova tendência é algo que estava com a previsão de futuro porque por exemplo nas salas de aula os nativos nativos digitais né eles eles já eles já nascem aprendendo sobre sobre não assim sobre não ter preconceito sobre pensar na sustentabilidade sobre pensar na natureza então poxa isso é uma nova tendência mas aí como é que a gente precisa de verdade assim saber se isso é realmente uma nova tendência aí veja que interessante a gente descobriu que existe um testezinho que a gente faz para descobrir se uma uma situação vira tendência ou não que isso não serve só para a solidariedade mas serve para tudo aí esse teste se chama frequência densidade e fricção que é até um título do tempo que a gente queria pensar só para encucar a cabeça de vocês mas tá bom mesmo né mas o teste se chama frequência densidade e fricção aí esse teste na verdade quer dizer o seguinte frequência ele descreve a quantidade de vezes em que o indivíduo ele se depara com um problema e ele pretende resolver quantas vezes no dia esse problema é frequente e ele tenta resolver então isso é a frequência certo a densidade descreve que tempo esse indivíduo gasta para tentar resolver esse problema no dia dele qual é o esforço que ele se dedica para tentar resolver esse problema que está na vida dessa pessoa e fricção é o nível de dor envolvido nesse problema dor não só dor física tá gente mas por exemplo ah não isso mexe com minhas crenças não quero eu até quero resolver mas eu acho melhor empurrar para a barriga empurrar lá para frente certo então frequência densidade e fricção se a gente consegue pontuar nessas três dimensões provavelmente isto é uma tendência ou uma solução que vai se cumprir que vai acontecer e aí a gente se volta a gente se volta para a pergunta inicial poxa por que é que essas coisas aconteciam isso frequência densidade e fricção por que é que as pessoas já existiam já tinham o seu mesmo tempo o mesmo trabalho algumas pessoas até deixaram de ter o trabalho e começaram a doar mais por que é que isso aconteceu que paradoxo é esse aí eu pensei em dois casos a gente conversando aqui a gente pensou em dois casos vamos lá se eu estou com sede o que é que eu faço eu vou beber água não é isso estou com sede vou lá embaixo pego um copo d'água e mato a minha sede quando eu estou bebendo água quando eu Emanuele desço para matar a minha sede está com a garrafinha eu estou pensando no cabinha que está lá na comunidade sei lá aqui perto comunidade três corações aqui perto eu estou pensando que ele não chega água encanada na casa dele e eu estou pensando que ele não tem água nem água muito menos potável para ele beber provavelmente eu não estou pensando nisso não provavelmente eu matei e acabou agora no segundo caso certo eu preciso lavar a mão porque se não eu vou pegar coronavírus corre o risco de eu ser infectada certo então eu preciso lavar a minha mão mas é aquele cabinha que mora naquela comunidade né aqui perto sei lá três corações mas o nome da comunidade ele não chega água na casa dele então ele não vai lavar a mão dele certo se ele não lavar a mão dele o que vai acontecer a possibilidade dele ser infectado é muito grande e se ele for infectado a possibilidade de eu ser infectado também é grande então o que eu vou fazer eu vou dar um jeito de chegar água na casa dele porque quando eu estou ajudando ele eu estou me ajudando também aí eu fico pensando assim poxa então quer dizer onde é que está o altruísmo aí eu estou me ajudando eu estou ajudando o outro pensando na minha ajuda isso é altruísmo isso é o que né e aí a gente pensa poxa mas essa pessoa digamos eu ajudei o carinha lá eu fui legal com ele né eu dei água para ele lavar a mão certo eu sou a mesma pessoa que no começo da pandemia poderia ter ido para o supermercado acabado com uns papéis gênicos tudinho álcool gel tudinho e deixei de ficar deixou de ficar esvaziei as gôndolas lá de de produto de primeira necessidade então eu sou a mesma pessoa que sou solidária em um determinado momento mas eu sou egoísta em outra então essa questão social esse pró social aí é muito confuso realmente e não é e não é uma situação muito simples ah se eu sou solidária eu vou ser solidária sempre se eu sou egoísta eu vou ser egoísta sempre e aí a gente percebe que solidariedade ajuda ela vem desde a infância a primeira ajuda que a criança tem os bebezinhos mesmo isso eu não vou dizer que é criança a criança que já anda e fala não tá gente é bebezinho mesmo nos primeiros de oito meses se eu não me engano um ano e meio ela ajuda porque ela precisa ter interação social ela precisa interagir com outras pessoas então por exemplo se ela vê um adulto e o adulto deixa cair um objeto no chão aí ela vai juntar e dar para o adulto porque ela quer interagir com ele então aqui o objeto foi um meio para ela interagir certo? depois ela começa a interagir ajudar e ser solidária porque ela percebe que quando ela ajuda ela está quando ela faz uma ajuda quando ela ajuda ela está ajudando todo mundo por exemplo uma criança não consegue carregar uma mesa sozinha porque é muito pesada mas ela sabe que se ela se ela fizer junto com o irmãozinho dela ou com o pai dela eles vão conseguir então esse conceito de solidariedade ele não vem de agora por isso que a gente diz que a gente está adiantando o futuro ele é uma coisa que a gente precisa só ser despertado né e aí a gente a gente faz a gente pensa assim que esse impulso de ajudar é desde pequeno mas aí acontece o caso que eu falei antes e aí um outro caso que eu posso mencionar é o seguinte por exemplo tá por que que eu ajudo veja digamos que eu estou no supermercado aí eu vejo um velhinho lá minha gente eu estou falando mas se alguém quiser falar alguma coisa é porque eu me empolguei me chamou a atenção essa sua última parte já que você provocou eu não sei se você entendi bem mas parece que então você está concluindo que toda caridade tem uma contrapartida e que não existe altruísmo pleno é isso ou seja sempre que a gente faz alguma coisa a gente recebe algo em troca era isso que você quis dizer eu queria levantar a questão que as pessoas que aí eu vou até isso aqui eu vou falar mais na frente mas eu queria levantar a questão é que as pessoas elas costumam muito não serem altruístas e sim elas serem correspondidas ou recíprocas porque elas quando elas ajudam que é o que eu ia falar agora por exemplo eu vou no supermercado aí eu vejo lá um velhinho com dificuldade de pegar um produto que está na prateleira na parte de baixo quando eu olho para ele eu vou dizer poxa eu vou pensar em ajudar ele certo mas aí eu digo no fundo a gente pode pensar assim eu estou ajudando ele porque quando eu tiver velhinho eu quero ser ajudado também eu quero receber apoio também então é como se fosse uma 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 reciprocidade a gente está num planeta de provas e expiações tentando passar para um planeta de regeneração uma classificação espírita então assim a gente ainda está muito preso no egoísmo isso não significa que isso seja sempre assim que todas as pessoas são assim isso o que ela está tentando falar é que isso acontece e isso acontece muito né a gente que é espiritualista a gente que tem uma crença no superior que tem uma crença no todos somos um né a gente sabe da necessidade de deixar de pensar assim a gente sabe da importância do altruísmo né mas a gente sabe que não se nasce né no princípio não se nasce desse jeito ele é construído né então por exemplo a criança é tem tem de altruísmo e tem de egoísmo isso está intrínseco no ser humano pelo menos por enquanto né e que essas tendências elas vão ser levadas é como o Arcano 7 né a gente tem duas tem uma carruagem presa a duas esfinges dois cavalos e se a gente não tomar conta um cavalo vai direcionar mais do que o outro né então a tendência para a humanidade é o altruísmo porém ainda prevalece a correspondência a ser correspondido né o que eu estou querendo dizer eu não estou dizendo que isto é errado eu estou dizendo que as pessoas são motivadas por serem correspondida então elas ajudam pensando nisso lembra que eu falei a história da água né é às vezes quando eu estou tomando água é muito difícil eu pensar em quem está com sede mas quando eu lavo a minha mão e eu sei que outras pessoas não vão lavar a mão é mais fácil eu pensar se tu não lavar a tua mão eu vou eu posso ser contaminada é onde está o x da questão porque talvez assim a gente perceba que a gente não é individual talvez assim a gente perceba com essa reciprocidade que a gente é um organismo vivo e coletivo que somos todos um que quando eu ajudo o outro eu estou me ajudando e quando eu estou alguém está me ajudando eu vou estar ajudando o outro reciprocamente ou seja fazer o bem o que você está dizendo é que fazer o bem é uma escolha consciente de cada um de nós é uma coisa natural é uma coisa aprendida não é a gente não não nasce predisposto a ser altruísta ou predisposto a ser egoísta isso faz parte da nossa natureza mas precisa ser desenvolvido eu estou motivado eu concordo com ela até por quê? porque se já fosse pré-determinado que mérito teria em fazer o bem ou fazer o mal exatamente e veja o quanto nós somos impelidos a aquela velha frase farinha pouca meu pirão primeiro e a gente como eram a expectativa os desejos e os sonhos das pessoas há algum tempo atrás veja o quão material era ter meu primeiro carro ter meu primeiro emprego quitar minha casa casar ter uma aliança no dedo hoje em dia se você pergunta quais são os sonhos de uma pessoa muito pouco provável que ela vai falar sobre ter algo material ou algo de concreto como realização profissional ou realização de vida ela vai dizer quero conhecer o mundo eu quero melhorar a minha minha relação com minha família veja como esses valores estão ficando mais sutis mas ainda mas ainda é uma coisa gradativa aí o que a gente quis trazer agora nesse tema é o quanto essa pandemia forçou a gente de forma brusca a gente pensar nessa realidade porque é muito fácil a gente dizer rapaz daqui a cinco anos eu quero ter minha casa ano que vem eu quero viajar não sei o que lá eu quero fazer um curso inglês ou você faz agora ou você faz porque a a a impermanência das coisas até para quem não é espiritualista fez todo mundo perceber a impermanência das coisas fez todo mundo olhar para dentro de casa antigamente a gente passava mais tempo no trabalho fora de casa hoje a gente precisa mesmo que trancado dentro de um quarto tentando fazer do nosso escritório do nosso home office um novo escritório mas quando a gente abre a porta de casa a gente dá de cara do nosso esposo com o nosso marido com a pia de louça para lavar então é uma nova realidade que a gente precisa aprender de tendências que já estavam sutis mas que elas já existiam mas que elas precisavam ser repensadas agora Manu Tiago mas vocês acham que o motivo pelo qual escolhemos fazer o bem importa? Com certeza eu acredito Ô Rodrigo Oi Eu estava escutando aqui Manu e Tiago falar e até anotei quando ela estava falando sobre os casos de doação que aumentaram a solidariedade das pessoas e ela até levantou a questão e onde estavam essas pessoas eu até eu fiz uma analogia com isso quando ano passado ano retrasado pela primeira vez eu fui para o cadastramento das famílias e aí conversando com o mentor ele dizia assim é muito difícil você é impossível na verdade você vê você não fazer nada o que eu acho que aconteceu é que esse poder de ajudar o próximo e o bem à luz ele está em todo mundo o problema é que as pessoas elas não elas não não conseguem ver então a pandemia ela trouxe para dentro da sua casa então as pessoas começaram a ver a dor do outro isso foi como um estímulo para o que ela já tinha dentro dela ela movimentar isso porque o que eu percebo é que tem pessoas que às vezes não, sei lá não fazem doações não ajudam não é por nada eu percebo que às vezes não sabem nem como então eu acho que a pandemia ela abriu muitas portas então essas pessoas sempre tiveram assim ali e sempre teve a bondade a luz dentro delas então é a história do ver não tem como você ver e você ignorar então isso foi 24 horas para a TV então pessoas com várias dificuldades então outras pessoas começaram a se movimentar e essa corrente a generosidade e a gentileza ela vai gerando ela vai gerando então tudo isso vai tendo muita força então eu acho que as pessoas são assim só começaram a olhar para o outro elas estavam na sua rotina no seu mundo então não conseguia ver o que de repente o prédio da minha frente a minha vizinha passava e de repente a minha vizinha saiu numa matéria e isso faz com que a gente eu posso fazer eu acho que muita gente ainda não sabe como ajudar né e eu acho que as pessoas elas precisam ser apenas estimuladas sim no meu trabalho as pessoas às vezes até querem ajudar mas eu sinto também muita desconfiança da tanta faltatura que a gente tropeça por aí né isso é porque assim o meio que a gente vive né quantas vezes é assim volta e meia vem alguma reportagem falando sobre contestando alguma coisa da segurança do criança esperança ou até de sorteio tudo que as pessoas apostam algum tipo de fé digamos assim né em algum momento foi questionado então as pessoas também são frutos do meio então elas precisam ser estimuladas a praticar isso e eu acho que a pandemia ela provocou ela foi lá e provocou o ser humano sabe quer ajudar então olha aí né então eu acho que muita gente foi direto a fonte agora e eu percebo porque algumas pessoas elas são receptivas quando a gente eu tô no momento de arrecadação de cesta né algumas pessoas à minha volta mas a gente mostra quando as pessoas percebem a seriedade disso porque eu mostro antes eu mostro eu mostro o cadastramento eu mostro a entrega né o registro é como se eu justificasse eu prestasse conta pra essas pessoas mas não por elas acharem que eu tô mentindo ou não mas é porque eu acho que dá credibilidade e seriedade né e essa corrente fica e várias pessoas já eu tenho pessoas que já tem três, quatro anos que já tá colaborando enfim eu acho que é isso eu acho que o ser humano precisa ser estimulado mesmo e esse trabalho da cesta básica faz parte o antes e o depois pra vincular pra pessoa ver que participou efetivamente da doação com aquela pessoa que recebeu do outro lado não é só uma prestação de conta é uma conscientização também sim, sim Henrique isso aí eu acho que era isso que eu quis dizer pra ele fazer ele se sentir fazendo o quarto né pode continuar voltando pra tua pergunta Henrique a intenção é minha opinião é que o motivo pelo qual a gente faz o bem importa e importa muito tá mas assim a gente sabe que existem níveis né mas a máxima que o Cristo ensinou a gente é fazer o bem sem olhar a quem e isso precisa ser atingido em determinado momento mas se ele começa um ato de de troca que comece que pelo menos comece porque existem pessoas que nem pra trocar faz ele vai ver a oportunidade de te ajudar pra se beneficiar mas o cara não gosta de ajudar ninguém então ele vai se prejudicar pra não ajudar o outro depois ele pode começar a ajudar pra se beneficiar um momento da existência dele que pode ser numa vida pode ser daqui a 15 existências ele vai fazer isso de modo altruísta mas isso no meu ponto de vista é o ápice da doação o altruísmo completo no meu ponto de vista é o auge da doação de si próprio livre de desapego né livre de apego né livre de apego tem que começar né Tiaguinho porque aí você vai se estimulando às vezes você começa com algo que é conhecido que tá do seu lado e daqui a pouco você tá com uma coisa bem distante em outro país que aí é aquele que você falou é ajudar sem saber nem quem é mas que aquele benefício vai chegar pra alguém e aí é onde a gente faz a pergunta né tá e quando essa pandemia passar né mas aí o que a gente espera é que essa cadeia de reciprocidade crie um dominó de solidariedade onde as pessoas elas vão se ajudando e elas vão criando uma teia uma rede de ajuda mútua e que isso passe a ser incluído nesse novo normal que a gente tanto fala né que é uma nova realidade pós pandemia que a gente não tem ideia de quando essa pandemia vai acabar ou quando uma outra realidade uma terceira realidade vai surgir porque existia a realidade antes da pandemia existe agora durante a pandemia e vai existir uma terceira realidade então a gente entende e a gente espera que esse hábito de você ser solidário esse hábito de você administrar seu tempo incluir dentro do seu tempo porque é muito fácil a gente pegar e não saber pra quem tá doando e doar 10 reais 5 reais é mais difícil você doar seu tempo seu tempo é muito corrido é muito concorrido e é muito precioso então quando a gente doa uma aula quando a gente ensina uma pessoa a pescar a gente não tá dando peixe a gente não tá enfraquecendo uma pessoa a gente tá dando possibilidades pra que ela seja independente também então o tempo é tão precioso quanto você dá apenas uma cesta básica que é importante e vai nutrir essa pessoa mas no dia que você deixar de dar essa cesta básica a gente tem que pensar Oi eu acho que isso que tu tá falando é como se fosse assim que bom que somos que somos um que também somos diferentes e que cada um faz uma parte por exemplo porque se também o tempo ia faltar alguns outros tipos de recursos então um vai lá dar água o outro dá comida o outro dá o tempo o outro dá o seu conhecimento técnico então assim nem todo mundo numa casa nem numa empresa nem um exército essa mesma função um lava um cozinha um varre um passo o importante é você fazer aquilo como o Tiaguinho falou de bom coração com a intenção faz aí eu queria que quem puder deixa eu fazer isso aí tá bom tá quase na hora da gente continuando nesse gancho é rapidinho levando esse pra mim eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz algo pra alguém e ficavam olhando perguntando pra essa pessoa pra esperar a reação dela pra que ela me agradecesse e etc né mas depois de um determinado de uma determinada experiência eu passei a não mais olhar pra pessoa pensando na na reação se ela ia me agradecer ou não mas sim pra ver a expressão de felicidade e hoje em dia eu eu não consigo mais contar quantas vezes eu fiz algo pra alguém e saí correndo pra que ninguém soubesse que fui eu então eu acho que é uma evolução é gradativo e é um é um espiral momentos eu vou querer um agradecimento eu não sou hipócrita em dizer que eu não gostaria de receber um agradecimento mas em outro momento eu vou sair correndo pra que tal pessoa nem saiba que fui eu que ela receba e nem saiba que fui eu e que eu nem olho pra cara da pessoa pra ver se ela gostou ou não entende? é um é um alto e baixo que a gente tem de aquele que não que a gente simplesmente evolua e aí concluindo o que tu tá falando até porque a gente sabe que também faz parte desse processo a gente não esperar receber da mesma pessoa porque assim a gente já espera algo em troca mas faz parte desse processo evolutivo a gente não esperar receber da mesma pessoa às vezes você dá carinho pro seu filho mas não recebe o carinho dele de volta às vezes você recebe de uma outra pessoa você precisa assim faz parte desse dessa sutileza e desse desapegar você também entender isso né mas aí só pra concluir que aí agora a gente tá chegando ao final do tema eu queria que quem puder abrir os vídeos só pra gente fazer uma dinâmica aqui é bem simples dura bem rapidinho mas quem quiser abrir os vídeos só pra eu fazer uma dinâmica por favor vão abrir quem não abrir não vai deixar de funcionar não tá mas aí quem abrir vai poder as pessoas vão poder se verem tá pronto vamos lá eu é super simples eu queria que todo mundo levantasse o braço direito o máximo que puder o máximo que puder todas as pessoas vai Diago todas as pessoas levantaram todo mundo levantou o braço o máximo que pôde o máximo que pôde pronto agora eu quero prestem atenção eu quero que vocês levantem só mais dois dedinhos já se ligaram tá vendo que no primeiro pedido vocês não fizeram o máximo e que vocês são cristosos de contribuir com os dois dedinhos isso é só pra vocês repetirem daí quando você levanta o braço eu tô levantando o braço e as mãos e os dedos já levantei tudo já foi tudo mas veja eu queria só que vocês refletissem que a gente precisa entender e tentar voltar aquela criança que ajuda pra se interagir aquela criança que ajuda porque sabe se a gente fizer todo junto quem sabe se a gente pensar nisso a gente crie realmente um novo hábito a gente crie uma ideia de uma possibilidade de uma nova consciência de que a gente é um organismo só de que se eu tô abraçada com o Thiago e se eu evoluo ele tá evoluindo junto comigo mas se eu solto ele só eu vou e ele fica então a gente tem que parar com essa ideia de achar que eu só eu só faço algo em troca mas também a gente precisa se preocupar em que essa cadeia funcione qual é o lema que o mentor ensinou pra gente o melhor possível todos os dias o melhor possível oi 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 pessoal você tava falando aí eu tava me lembrando uma historinha de Divaldo sabe que tinha uma mãe uma criança que tava no no hospital e ela tava em estado terminal mas o maior sonho dessa criança era ser bombeiro e a mãe falava e ele dizia pra ela eu vou morrer mas eu nem vou conseguir ser bombeiro e a mãe muito triste acabou ligando pro corpo de bombeiro da cidade quando o camarada o chefe dos bombeiros ia passando e o telefone tocou aí ele automaticamente pegou um telefone e atendeu e ela pediu pra falar com o chefe e ele respondeu sou eu aí daí ela falou que gostaria muito de pedir pra que eles fizessem uma visita ao filho dela porque o filho dela tava morrendo o médico disse que ele só iria viver no máximo mais algumas horas então ela gostaria muito que fizesse isso aí o chefe o chefe dos bombeiros disse aí ela perguntou o senhor pode fazer isso ele respondeu eu posso muito mais eu posso fazer não somente isso mas eu posso ir lá agora eu mesmo e foi o que ele fez quando chegou lá ele falou com a criança e disse pra criança de que chegou né pediu pra que avisasse ao hospital e chegou lá com a sirene tocando e fez aquele escândalo todo quando chegou na UTI entrou pela janela né pra poder aparecer e quando chegou lá junto do menino perguntou quem era o que era aspirante quem era que tava querendo ser bombeiro aí o menino assim num fio de voz respondeu era eu mas eu tô morrendo aí ele disse como assim eu fui chamada pra vir aqui você não pode tá morrendo não você tem que sim que se primeiro você tem que ser bombeiro depois você morre né e com isso prometeu pra mãe que iria é confeccionar uma roupa pra essa criança e perguntaram ela foi perguntou pra ele o senhor faria isso pro meu filho aí ele então respondeu eu posso fazer muito mais e foi o que ele fez ele fez muito mais moral da história eu acho que a gente sempre pode fazer um pouco mais cada vez que a gente se debruça cada vez que a gente contempla cada vez que a gente se deixa envolver né o evangelho é bem claro quando diz isso que seus olhos não fiquem fechados pra você ver a dor alheia né que sua mão que seus pés te levem sempre ao lugar onde existe a dor que você não se impeça de viver esse momento de dor que tem gente que diz assim eu não vou não porque é muito triste não gente às vezes é preciso que a gente viva porque vivendo vendo sentindo a gente modifica os nossos comportamentos e é isso aí e a gente sempre pode fazer um pouco mais só era isso que eu queria dizer massa muito legal Ivone e assim só pra complementar o que você disse já dizia Sócrates né a educação ela ensina muito mais pelo que tira do que pelo que se dá a gente começa a observar pela ausência pela escassez a gente aprende muito com a escassez quando a gente não tem a gente se reinventa a gente é criativo quando a gente deixa de ter né então fica aí a reflexão e aí pra finalizar o tema é só pra deixar né como reflexão pra vocês que a gente perceber esse contraste entre a vida comum que a gente tinha antes e essa vida de quarentena ela tá dando uma chance pra gente germinar uma chispa de consciência do que que a gente pode fazer pelo outro o que que a gente pode fazer por nós mesmos nossos valores que estão dentro de casa convivendo com nossos pais quantas pessoas precisaram se unir ficaram perderam seus parentes e precisaram se unir quanta gente tomou consciência da verdadeira dificuldade de um filho no período escolar então vamos vamos olhar pra si porque quando a gente olha pra si a gente a gente vê que a gente não tá sozinho né e assim eu sei que como o Drik bem falou no começo assim a gente ainda não sabe a gente ainda não sabe de verdade como vai ser essa ausência da experiência sensorial do olfato do toque do cheiro a gente não sabe ainda como é que isso vai repercutir emocionalmente na nossa vida mas que a gente saiba usufruir de presente online daqui a pouco de forma como é o nome holograma sei lá eu até sonhei eu sonhei quando começou essa pandemia eu comecei a sonhar com muita coisa de futuro eu sonhei que eu ia ser vacinada eu sonhei que as pessoas iam conversar por holograma vamos ver se esses negócios aí funcionam mesmo de verdade mas assim é o que a gente tem na mão é olhar assim é olhar por várias pessoas que aí eu fico pensando meu Deus eu vou focar em que quadradinho aqui eu vou olhar para quem para o Drik para a Sogro para a Sogra para a Bete para a Marcelona é isso gente é isso que a gente tem e assim a gente conclui eu só quero deixar três perguntinhas para vocês só para vocês refletirem aí e responderem para si mesmo não é para mim não tá como como a gente pode alcançar o objetivo de ser o melhor possível todos os dias né quais as ferramentas que a gente tem e como a gente pode utilizar essas ferramentas porque às vezes a gente tem uma ferramenta e nem sabe que tem né como é que a gente pode enquadrar essas ferramentas no nosso dia a dia para nos tornar essa melhor essa pessoa melhor possível todos os dias nesse nessa pandemia e o mais importante de tudo é como a gente pode fazer o que a gente pode fazer para que quando essa pandemia acabar isso não se desfaça isso não se 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 esfacere vire uma tendência e não fracasse não fracasse porque a gente já viu muitos marcos históricos guerras a peste negra que dizimou um terço da população da Europa né milhões de pessoas morreram e estamos aí a gente vivenciou a vida inteira comissão guerra hoje a gente está vendo um pouco mais de solidariedade mas como é que a gente pode fazer para aumentar essa quantidade de solidariedade e manter depois né então são essas três perguntinhas que eu faço para vocês responderem para si próprios e eu digo tchau e e aí gostaram como palestrantes em dupla vocês funcionaram muito bem viu já estou vendo que vocês tem tudo para ser Pati Bernardi e William funcionou legal foi bom esse modelo de trabalho de vocês eu gostei não usar o powerpoint realmente foi um desafio extra mas eu vi que vocês prenderam legal o tema prenderam atenção e foi muito boa essa reflexão porque me fez pensar me provocou eu adoro temas provocativos muito mais do que temas que simplesmente dizem a você o que fazer Tati tem temas nessa linha de provocação ela traz uma coisa ensinando e provoca do outro lado a como fazer aquilo muitas pessoas aqui na escola tem esse dono de trazer temas provocativos e é exatamente sobre isso que eu vou falar mais na frente deixa eu só fazer uns comentários e perguntar também algumas de vocês Kelly e Bianca o que é que achou do tema fala aí pra mim Kelly o que é que você achou do tema logo eu é eu gosto de chamar esse povo que tá longe ai eu tava tão escondidinha aqui mas tudo bem então eu amei eu gostei porque eles trouxeram uma perspectiva um pouco diferente do que a gente tem visto na internet na mídia que às vezes até cansa né e concordo que foi um tema que fez refletir muito gostei dos exemplos e sou fã do casal sou meio suspeita pra falar né Mano porque é um casal que ambos foram desmentalizadores aí eu fico me gabando com isso né porque começaram na época que eles trabalhavam com a gente né se bem que a gente nunca se separa a gente continua aí enfim gostei muito parabéns viu Mano e Tiago obrigado gratidão deixa eu ver a opinião de outra pessoa agora é Maria Elisa tá ouvindo a gente Elisa esse é show do tema abre aí teu microfone eu não sei se ela tá ouvindo tá tá bem baixinho Elisa vai conseguir Elisa me ouve escuta Suzana isso né boa noite mais uma vez boa noite então eu achei bastante interessante né eu cheguei um pouquinho atrasada eu achei bastante importante de muita reflexão né e eles trouxeram um tema assim bem atual né principalmente por esse momento que a gente tá vendo da pandemia em que faz a gente ver e olhar pra dentro e buscar algumas ferramentas que a gente tá vendo né estão ouvindo tô ouvindo o microfone enfim é isso é bastante importante a gente passar esse olhar agora muitas vezes também como eu vi algumas pessoas no chat falando em como a gente buscar essa ajuda mútua né essa solidariedade esse trabalho em grupo e eu acho que a escola ela tem um papel importante em fazer provocar a gente buscar essas ferramentas né esses elementos que a gente já tem muito bom gostei muito e desse exemplo do bombeiro me emocionou bastante acho que foi a Ivane que trouxe essa historinha né essa linda história obrigada muito bom valeu Elisa esse tema que Ivano trouxe eu eu foi um tema contemporâneo claro né porque fala da pandemia mas reforçou uma ideia que eu tenho uma percepção que eu tenho que é exatamente aquilo que as pessoas elas a sociedade como um todo eu vejo como uma construção de pessoas que estão predispostas a fazer o bem elas tem boa intenção mas realmente falta uma certa motivação extra para colocar isso em prática a Tati trouxe um número aqui que eu achei muito interessante ela falou que 80% das pessoas querem ajudar mas não conseguem perceber como ou seja até para você fazer o bem a gente precisa de uma certa identificação que casa com o que com o que Manu falou a gente não faz o bem por fazer a forma como você procura praticar a bondade a caridade tem tudo a ver com suas próprias necessidades quando quando eu me engajei com a escola de filosofia a minha busca era por esse tipo de conhecimento por esse tipo de aprendizado e por ela eu aprendi a exercer a caridade a exercer e fazer o bem sob esse guarda-chuva esse guarda-chuva moral esse guarda-chuva filosófico a escola de filosofia me proporcionou ou seja rolou uma identidade espiritual rolou uma identidade intelectual com aquele ambiente com aquelas pessoas para eu poder desenvolver o meu potencial da mesma forma vocês que se identificaram com a escola de filosofia conseguem desenvolver o seu potencial por conta dessa afinidade então quando o mentor dizia que o espírito cresce o alimento do espírito é informar e ser informado isso acontece de uma maneira globalizada do ponto de vista espiritual isso é generalizado às vezes as pessoas não fazem o bem não porque não querem mas porque não sabem como ser boas como fazer a caridade como exercer o desenvolvimento de sua potencialidade eu vi muitas pessoas quando eu fui o ano retrasado quando eu fui fazer o curso do CVV eu vi uma matéria no UOL eu li a matéria de um rapaz que era homossexual e que estava pensando em suicídio e que foi procurar na internet como se suicidar e a primeira coisa que apareceu quando você faz esse tipo de pesquisa no Google a primeira coisa que ele mostra não são técnicas de suicídio mas canais de atendimento emocional entre eles o CVV essa ferramenta de busca tem esse cuidado de mostrar para você o que você necessariamente pediu quando o assunto é suicídio ele faz um retrocesso lá e mostra o CVV psicólogos mostra os canais de ajuda isso me chamou atenção e eu me escrevi eu fui estudar olha a minha turma a turma de formação lá que é um processo grande eu vi claramente como as pessoas como alguns se identificaram e como outras não se identificaram e isso naturalmente segregou as pessoas então não basta querer fazer o bem é preciso se identificar com a forma como é feita veja como até isso influencia então quando eu fiz a pergunta a Tiago era uma pergunta bem intencionada Tiago não é apenas escolher fazer o bem é porque você escolhe escolher fazer o bem é um avanço do ponto de vista evolutivo isso aí é indiscutível mas por que você quer fazer o bem isso é um aperfeiçoamento moral seu isso me respeito a você e o complemento que Mirella deu o complemento que Mirella deu foi também de suma importância porque existem pessoas que elas são apropriadas para dar o atendimento psicológico não necessariamente você sendo psicólogo mas como você sendo um bom ouvinte você tendo palavras sábias para dizer mas não só de pão nem só de pão vive o homem mas também ele vive de pão então se não tivessem aquelas pessoas que suprissem as necessidades materiais teriam pessoas que nem teriam condição de ter as suas necessidades psicológicas supridas elas morreriam de fome né então existem as pessoas que ajudam de forma material de forma psicológica de forma afetiva e não necessariamente uma está mais certa do que a outra né cada um está dando o que tem para dar e reforço o que a gente disse pelo mundo que as pessoas evoluem individualmente né a gente pode até se alienar em uma nada mas a evolução ela é individual é isso mesmo então de uma forma de uma forma coletiva a gente precisa estimular as pessoas procurarem os canais pelas quais se identificam para exercer esse potencial e desenvolver esse potencial e do ponto de vista espiritual filosófico individual a gente precisa mas por que mesmo tu está dando essa sopão por que mesmo tu está fazendo essa caridade é por que mesmo que tu procura as pessoas para ensinar para compartilhar o que tu sabe isso é uma pergunta íntima que vai desenvolver o ser espiritual então não fazer o bem sem olhar quem é uma coisa que se volta para os seus porqueres né as suas motivações pessoais o bem é um fenômeno realmente social e não é pontual apesar da gente ver os números de doações de solidariedade explodir nesse momento de pandemia nos momentos de calamidade apesar da gente ver a ajuda humanitária ser mais exacerbada ser mais intensa em momentos de desastres eu acredito que isso não é um bem pontual é uma resposta de que a humanidade está atenta a si as suas necessidades do ponto de vista global é a ajuda não pode ser total ampla e restrita ela tem que corresponder a uma certa proporcionalidade o que isso quer dizer Marcelo o que isso quer dizer Beppe que eu não posso ajudar todo mundo não as pessoas precisam perceber que a ajuda ela tem uma contraparte do ajudado a sociedade ajuda um pedaço e aquele que recebe precisa se motivar também a mudar de lado mudar de polo é um movimento natural que esse organismo vivo cresce dessa forma ou seja a gente não vai resolver o problema da pobreza doando todo o nosso dinheiro a gente não vai resolver a pobreza do egoísmo sendo 100% altruísta não é assim porque há mérito também naquele que recebe assim como há mérito naquele que doa esse movimento proporcional corresponde à necessidade de forma proporcional ou seja isso quer dizer que vocês não são salvadores do mundo quando Jesus fazia o bem ele dizia eu te salvei não ele dizia tua fé te salvou é uma junção entendeu então a sociedade como uma entidade coletiva não tem a responsabilidade de resolver todos os problemas do mundo porque esse outro polo que precisa de ajuda também tem um mérito e um potencial de fazer o bem de buscar o bem de buscar a evolução de buscar a melhoria vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Rick Oi o que eu estava conversando com o Manu era que as pessoas costumam simplesmente observar que ah você está fazendo uma bênção para o outro mas elas não conseguem perceber muitas vezes que fazer o bem ao outro é uma bênção fazer o bem é uma oportunidade então se eu não tivesse aquele que não tem eu não teria a oportunidade de me mexer para fazer o bem para aquele então é mútuo e um momento em que eu faço o bem para alguém eu estou sendo um exemplo para que aquela outra pessoa faça o bem e isso gera uma cadeia do bem né então um bem motiva o outro né e a gente vai cancelando o que a gente costuma chamar de mal né é olhar esse outro ponto de vista não só eu estou dando eu estou dando mas eu estou me beneficiando assim na minha evolução espiritual como um ser individual né exatamente ou seja quando a gente olha por exemplo o movimento como médico sem fronteiras os médicos sem fronteiras que participam ali né estão dando um exemplo de solidariedade mas o ideal é que aquela sociedade não precise de médicos sem fronteiras em algum momento aquela sociedade vai precisar crescer e dizer não a gente precisa aprender como superar esse esse problema social gravíssimo de desnutrição de falta de porque veja aquelas regiões da África que sofrem e que recebem a solidariedade não são não estão em estados de miséria de desnutrição de fome por falta de comida por falta de riqueza não pelo contrário aquelas são regiões muito ricas são regiões muito bem abastecidas tem um solo muito mais fértil ou tão fértil quanto a gente encontra aqui no Brasil então o problema não é de recurso o problema não é de de falta de dinheiro de monetário o problema humanitário que se vive ali é um problema moral é um problema social de cunho educativo de cunho social de cunho espiritual de cunho intelectual então na na completa falta de organização social médicos vem de fora pessoas de todos os ramos vem de fora para dar aquele suporte mas concordam que por mais que a gente migre para lá a gente não vai resolver esse problema espiritual que é um karma coletivo Rodrigo é a minha entendeu então quando a gente trabalha as cestas básicas trazendo para a nossa realidade quando a gente trabalha as cestas básicas tenho certeza que aquela cesta básica que vai durar uma semana para aquela família está fazendo muito mais bem com o exemplo que a gente dá do que com a comida efetivamente que a gente doa Rodrigo está me escutando é a Aninha estou aqui estou Aninha não é sobre o que você estava falando eu acho que é uma questão política também porque a gente sabe que a manutenção da riqueza tem como base a pobreza e a desinformação a ignorância e se falando de África a gente tem que lembrar da exploração né como você disse é um local tão rico mas quem tem conhecimento sabe que ele é rico então explora e aí vem uma questão para a gente ter cuidado para não fazer feito a prefeita de São Paulo acho que foi ontem e dizer que quem mora na rua mora porque gosta então assim é então a gente tem que ter cuidado para não normalizar ou até romantizar a questão da pobreza ou da da ris porque até foi falado aí a questão do reconhecimento do professor e eu estou dizendo que eu estou trabalhando eu trabalho na escola pública e está sendo coisa de louco louco assim é uma situação realmente e eu acho que nesse ponto a pandemia está em termos de aceleração também é uma aceleração de consciência porque eu só eu só penso no outro se eu tenho a consciência que o outro faz parte da minha do meu contexto né que não tem fora não tem externo está tudo junto então assim essa questão da consciência eu acho que é o mais importante e a partir dela é que a gente faz o resto é verdade beijo beijo obrigado Aninha Aninha está certo não é uma questão de dizer que é normal a pessoa estar em situação de rua em situação vulnerável é uma questão de estado é uma questão política é uma questão social que você quando faz e se engaja e que participa está ensinando então o nosso maior ganho o nosso maior a nossa maior caridade quando a gente se engaja não é no pão que a gente doa mas no exemplo que a gente dá não é quando a gente é solidário a gente está ensinando ao nosso irmão a seguir o exemplo então siga o exemplo e seja solidário depois pergunte mas por que mesmo por que mesmo que tu está doando esse pão aí começa o crescimento então toda a nossa filosofia espiritualista é um desenvolvimento pessoal com consequência social não se enganem o trabalho do mentor todos esses anos é isso o trabalho social que o Neilo fez durante esses anos foi desenvolver o pessoal para poder mudar o social porque cada um de vocês que está aqui hoje que está doando o seu tempo para aprender para ouvir para falar está dando um exemplo dentro de casa para toda a sua família e também para onde vocês vão ou seja o que a gente aprende e a gente influencia o nosso comportamento e o nosso comportamento influencia quem nos vê então é essa informação que a gente que a gente compartilha e não necessariamente o pão que a gente doa mas o que nos motiva o que nos faz nos manter nessa caminhada ensina muito mais e eu me orgulho muito bem disso muito bom muito muito disso para fechar a reunião de hoje eu quero lembrar que a gente está montando o calendário de temas se candidata Aninha eu sou o primeiro a votar você Meidão dizia que a política precisa de almas espiritualistas faça isso almas espiritualistas como a nossa faz o bem em qualquer área seja ela política financeira econômica social o importante são almas valorosas trabalhando em prol do todo seja onde for pode se candidatar que eu faço campanha para você mas enfim eu estou mandando para os grupos e estou fazendo convites individuais está certo para a gente preencher o calendário de agosto setembro e outubro quem quiser apresentar algum tema fala comigo fala com o SES se você não quer apresentar um tema mas gostaria muito de ouvir um determinado assunto diz qual é o assunto para mim ou para a SES que a gente vai procurar o palestrante ou eu mesmo ou eu ou o SES ou outros mentores assumem aquele tema estuda e apresentam o tema entendido então se vocês tem um assunto que queiram muito ver ou se tem um assunto que queiram muito apresentar fala comigo ou com o SES para a gente preencher escolhe qualquer um dos sábados agosto setembro e outubro com a sessão com a sessão dos últimos sábados de cada mês que vão ser convidados externos SES quer falar era isso eu ia falar sobre os temas mesmo e Rinaldo me disse aqui que vai dar um tema em agosto que ele já está aqui quase pronto com o tema só falta ler o livro mas vai ser dia 1º de agosto então agosto a gente só tem um sábado livre mas quem quiser final de agosto setembro me procura mesmo tá durante a semana beijo pronto setembro de outubro tá tem vagas ainda a gente já eu já sei que Andresa já pegou é Marcela Andrade já pegou um sábado agora SES dizendo que Rinaldo também pegou Géssica é a gente está expandindo aí uma palestrante que vai dar um tema muito legal também já já pegou um sábado é eu acho que não esqueci de ninguém não é eu acho que são essas pessoas mas está lá o calendário logo logo a gente publica com a arte de Suzana tá bom pessoas 9h31 muito obrigado pela paciência de vocês boa semana a todos uma semana abençoada cheia de conquistas cheia de superação fiquem com Deus a sala está liberada para o bate-papo tchau pessoas tchau gente tchau 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 tchau